Em Londrina, outro homem foi preso ao tentar seduzir um garoto de 14 anos pela internet. A polícia diz que ele tentou convencer o menino a manter relações sexuais com ele. A mãe do adolescente entregou o material à polícia militar, que marcou um encontro com um homem em um shopping da cidade.